Dia a dia J Mais. Oferecimento Hiper Pharma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia limpo. Hoje completou-se um mês da abertura do processo de impeachment contra o então prefeito Beto Passos e o vice-prefeito Renato Pique. Como Passos renunciou, o processo corre contra Pique. Com poucos avanços nesta semana, a comissão do impeachment sofreu um revés. Apesar de parecer favorável do Ministério Público, a comissão teve negada pelo Tribunal de Justiça o acesso aos autos do processo, o que dificulta ainda mais os trabalhos da comissão. Encontro realizado na tarde desta quinta na UMC de Canoinhas discutiu um plano de recursos hídricos para a região. O objetivo foi de apresentar a estrutura do plano de recursos hídricos, as etapas de elaboração e os primeiros resultados do prognóstico à comunidade da bacia hidrográfica. Bom, esse evento é muito importante para nós, né? Primeiro que a gente exerce a nossa missão, que é justamente formar cidadãos e divulgar conhecimento com desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso primeiro quesito. Mas o mais importante que isso é que nós temos um programa de stricto senso aqui em Canoinhas fabuloso, com pesquisadores apaixonados e que há muito tempo já vem pesquisando a questão da bacia hídrica do Canoinhas e os afluentes do Rio Negro do lado catarinense. E se a gente pensar que um dos grandes desafios da humanidade e das próximas gerações é a água, nós podemos estar trazendo um plano que ele coloque, um plano dos recursos hídricos. Dessa região, é justamente pensar nas gerações futuras. Então, para nós é uma grande satisfação, a gente espera que esse evento traga bons frutos, que esse plano saia consolidado e que possa trazer, especialmente para as regiões, principalmente Canoinhas e arredores, a questão de melhores desenvolvimentos humanos, na questão da aplicação sanitária e outros indicadores que a partir desse plano é possível melhorar a vida de toda a população. Também na UNC Canoinhas aconteceu hoje um verdadeiro multirão de doações de sangue. Pela primeira vez desde que o posto de coleta do Emosc fechou em Canoinhas, uma coleta externa de sangue acontece entre esta quinta e sexta-feira em salas cedidas pela UNC de Canoinhas. Poder colaborar hoje com a doação de sangue, a captação da doação de sangue, além de ser um gesto humano, é um gesto social. Então, a universidade é conhecimento, a universidade é ações de extensão em pesquisa, mas também ela está aberta para a comunidade. Próximo de 150 doadores foram convocados pela Dozarec a doar. Dozarec tem 30 anos, comemorado o ano passado. A importância da coleta para a Dozarec é enorme. A gente perdeu o nosso posto de coleta há uns 3, 2 anos atrás, mais antes da pandemia. A gente precisa disso, porque os nossos doadores ajudam, mas a nossa coleta algumas vezes vai para outro estado. Então, essa coleta fica no estado, a imóvel que fica, a doação vai ficar no estado, então vai ajudar muito. E a coleta hoje é só sangues especiais, o que a gente diz, A positivo, negativo, A positivo, negativo. Edinho já doou sangue por mais de 50 vezes e se sente feliz em voltar a doar em Canoinhas. Ele e mais 14 pessoas vieram do interior da cidade, especialmente para fazer a doação. Só do fato de saber que você está ajudando outra pessoa, é muito gratificante isso aí para a pessoa. Está salvando uma vida. Está salvando uma vida. Eu tive a experiência que a minha mãe também precisou de sangue, então, enquanto eu puder doar, eu vou continuar, na verdade. Então, enquanto eu puder, estamos ajudando as pessoas. Os doadores passaram por uma triagem e depois da doação receberam um lanche. Muito melhor, a gente sempre doa, mas a gente vai até a metade do Paraná. Mas, sendo que, é muito mais elevado, né, por causa da comunidade da uma vez. Então, é mais tranquilo que a gente faz a doação. Ah, então, é um pouquinho desconfortável ali na hora que faz a picada, mas é só também. É bem tranquilo. Quando você pensa que você pode estar salvando uma vida, o que vem aí na sua cabeça? Ah, é muito bom. Muito bom. Para proceder às coletas, uma equipe do Emosc de Joaçaba veio até Canoinhas e montou uma estrutura na Universidade do Contestado. Geralmente, a gente coleta numa coleta externa 80, 90 bolsas num dia, no máximo. A gente vai estar no período vespertino hoje e amanhã de manhã vai dar em torno de 150, 160 bolsas a gente está esperando levar para a Joaçaba. Quer dizer, é o número alto? É fantástico, é mágico. Nossa família, a do Zarec, é muito grande, muito importante. Unida, que é a principal parte que a gente, não digo cobra, que a gente gosta. Ser unido, um precisando do outro, outro precisando, sempre pedindo socorro. Isso mais a importância de a gente ter de volta o Emosc aqui. É o que mais a gente corre atrás. A gente está tentando trazer de volta o posto de coleta, só que está um pouquinho difícil, mas a gente tenta. Enquanto não temos, fazemos essa coleta externa, ou vamos a Joinville do A, ou até o estado vizinho. Mas aí fica, como eu disse, fica no outro estado. Não ajuda tanto a do nosso estado, que a gente preza tanto. Mas o mais importante é a do Zarec não para. É a do Zarec não para. Mesmo de pandemia, mesmo com dificuldades de locomoção, que é longe, que é tudo, que a gente não conta com a ajuda de muita gente, mas estamos aí. Hoje de madrugada, policiais militares foram chamados na rua Cidade de Jaú, no bairro Alto das Palmeiras, em Canoinhas. O proprietário da casa informou que estava dormindo quando escutou o barulho. E ao sair de casa, se deparou com um veículo Renault Duster dentro do seu pátio. Conversando com a condutora do veículo, ela informou que estava transistando pela rua João Mir em direção à rua Cidade de Jaú, quando perdeu a direção do veículo e invadiu o pátio da casa. Segundo a polícia militar, a condutora estava com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Além disso, o veículo estava com licenciamento atrasado. Ela ainda apresentava sinais de embriaguez. Ao menos 109 municípios relataram ocorrências que vão desde alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores e muros, desde terça-feira em Santa Catarina. Há registro de dois óbitos no município de São Joaquim, onde uma pessoa permanece desaparecida. São ainda contabilizados 445 desalojados e 178 desabrigados, em um total de 30 mil pessoas afetadas, conforme dados informados pelas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. A previsão aponta para o afastamento do ciclone para o alto mar nesta quinta-feira e, consequentemente, o estabelecimento de uma massa de ar frio no estado. Por conta das chuvas, nos últimos dias, permanece o risco alto para deslizamentos e inundações. A West Rock informa a população que, entre os dias 11 e 22 de maio, realizará uma parada geral e obrigatória para a manutenção geral das máquinas e equipamentos da fábrica de papel de três barras. Durante esse período, pode haver oscilações de ruídos e odores nas proximidades da unidade. Sem horário determinado para ocorrer, a empresa reforça que seguirá acompanhando a manutenção para controle e monitoramento, respeitando limites da legislação. Estes foram os destaques desta quinta-feira. Uma ótima noite e até amanhã!